Emely, Evelyn, Lucas e Eric. Meus amigos, minhas joias, minhas amizades e o meu futuro. Mãe andando, eu estou ali, eu vou lintando. É como? É a areia movediça, filha. Não, ela puxar só o pé, uma gota mais nuca. Não, não tem nunca. Ele vai ver que ele ficou. Tem um angúmas. Tem um angúmas.